Estamos aqui no Unicompra Palmeira dos Índios e vamos conferir o que ele oferece de bom para criançada principalmente na sessão de brinquedos. Olha aí pessoal, muito grande, muito bonito, repleto de muitos produtos, mas o que interessa para nós é mesmo brinquedos. Será aqui? Vamos procurar. Não, não é aqui. E o... seria aqui? Também não. Ah, já sei. Vamos falar com o seu rei, mandou dizer, galerinha. Seu rei mandou dizer, boca de forno, forno, cara X. X, fizesse o que eu fiz. Fiz. Seu rei mandou dizer que encontrasse agora a sessão de brinquedos. Epa, encontramos. Muito bem. Unicompra tem duas lojas aqui na cidade. Esta aqui é na Vila de Brito e a outra do centro. Vamos fazer essa pesquisa de preços e produtos, começando por aqui. Lindas bonecas por R$ 55,00. Outras mais sofisticadas por R$ 150,00. Grande variedade. Aqui os brinquedos de Lucas Neto, Lucas Tom. O preço é R$ 154,00. Brinquedos... Carrinhos de boneca por R$ 83,00. R$ 83,00. Olha aí, galerinha. Estamos aqui agora no Unicompra Centro. A loja central do Unicompra, aqui em Palmeira dos Índios, na sessão de brinquedos. Ora, enquanto lá na unidade da Vila de Brito, predominam brinquedos para meninas. Aqui, temos muitos brinquedos, muita variedade para os garotos. Vamos conferir. Dinossauros. Olha aqui essa caminhoneta S10. Com detalhes mínimos de sofisticação, rodas cromadas, retrovisor cromado, a frente toda moderna. Por R$ 75,00. Aqui a variedade de preço é grande. Dependendo do brinquedo, do tamanho, ele tem preços variados. Brinquedos. Big Foods. Outras réplicas. E é uma grande variedade de brinquedos. Olha aí, os bonecos de Lucas Tum, Lucas Neto. Aqui bonecos da Marvel, Vingadores e outros do DC, a turma do Batman. Esses primeiros aqui são na razão dos R$ 100,00. Esses outros vão baixando de preço e chegando a R$ 80,00. Estes são os brinquedos que o Unicompra oferece ao público infantil. Tchau, galera. Não esqueçam de se inscrever no canal. E apertar no sininho, no joinha, para dar aquele like e aquele apoio para o canal Wesley Total. Tchau. Tchau. Tchau.